Olá pessoal, nesse nosso curso desse final de semana, nós prometemos que falaríamos sobre Yuhuko, que depois ficou conhecido como Xinguin Taiso. Por mais que vocês tenham praticado já algumas formas básicas, eu acho importante nós conhecermos os mecanismos dessas formas básicas para que se tenha uma correta prática. Primeira coisa que nós temos que entender, depois, claro, da separação da respiração e do corpo, aqui eu estou falando para pessoas que já conhecem o método de respiração do Yuhuko, para que a gente não tenha que estar voltando nisso. Então, depois que nós aprendemos respiração em fogo, água, ar, terra e assim por diante, nós vamos falar um pouco de cada técnica e da importância da separação na parte dos membros superiores e inferiores para classificação dos elementos tal como nós falamos na respiração. Primeira coisa que nós temos que saber é que quanto mais próximo ao corpo, os pés, os braços, eles vão representar o elemento fogo e sucessivamente, à medida que nós vamos afastando, nós chegaremos até o elemento terra e depois a combinação entre a parte alta e a parte baixa do corpo é o que define o elemento metal e assim outras classificações e derivações. Nós vamos falar aqui de alguns detalhes que são extremamente importantes para que vocês possam entender e ter uma prática considerada não ótima, mas excelente. Em qualquer que seja o exercício, em qualquer que seja a postura, nós temos que ter uma mínima atenção com o redirecionamento das pontas do corpo ou as partes mais extremas, porque elas vão definir a posição muscular, a posição dos tendões, elas vão definir uma série de questões. Então é muito importante que a gente tenha essa atenção com essa parte. Uma outra coisa que nós temos que ter em mente sempre, a ideia do Yoruko é o movimento de folha, a saída do sangue e a entrada do sangue. Isso é o que traz o rejuvenescimento, isso é o que nós começarmos a ver dentro dessa perspectiva, nós vamos começar a ver coisas muito interessantes. Vale a pena depois você estudar o nome de cada postura, porque cada postura de mão, de pé, tudo isso tem nome, tem uma historinha, tem uma antropologia. Claro, se nós formos falar aqui, nós vamos perder o tempo, que seria de uma hora, uma hora e meia desse curso, e estaríamos falando só em nome de posturas e vocês não aproveitariam. Então a ideia é que vocês possam aproveitar o máximo. Então vamos lá. No primeiro movimento que vocês aprenderam a empurrar o céu, aquela coisa que vocês fazem para cima, isso, muito bem. O que é que nós temos que entender? A primeira coisa, qual vai ser a postura dos meus pés? Eu vou estar em fogo? Se é fogo, vão estar os pés juntos. Os braços, se os braços estiverem em fogo, eles estarão pegados ao corpo. Isso é muito importante. Veja bem que aqui eu não estou colocando a questão da respiração. Lembrando que a respiração em fogo, o inspirar é contraído e o expirar contraído, o água é o contrário, o inspirar relaxado e o expirar relaxado, o elemento ar inspira contraído e expira relaxado e o elemento terra é o contrário, inspira relaxado e expira contraído. Aqui nós não estamos falando da respiração, nós estamos fazendo um curso apenas da correção postural, bom? Então vamos lá, imaginemos que eu estou fazendo em elemento água, então os pés vão estar mais ou menos separados, os braços também vão estar mais ou menos separados, lembrando que se eu estou aqui seria ar, seria aqui seria terra. A mesma coisa com a perna, ar, terra. Então fogo, água, ar, terra. O ar, o braço é a mesma coisa, fogo, água, ar, terra. Vamos fazer em água. Primeiro detalhe que eu tenho que ter no movimento de empurrar o céu, abaixar, eu tenho que abaixar. Abaixo a perna até onde eu não consigo descer mais nesta posição. Então se eu estou aqui, eu vou abaixando até o momento que eu já não consigo abaixar mais. Aqui é o lugar correto para esse tipo de prática. Então, abaixei. Agora a preocupação em encaixar o quadril, o quadril encaixa. O ombro abre, eu trago a ponta dos dedos de maneira reta, eu não posso fazer assim, nem assim, isso seriam erros. Então eu giro a mão, colocando de maneira reta, aí encaixo a mão de maneira reta, isso é muito importante, porque aqui eu estou trabalhando toda a linha da cintura escapular, estou trabalhando a linha das contrações corretas nos músculos. Então olha só, baixo, encaixo o quadril, abro os ombros, alinho as mãos e toco os dedos. O olhar para frente, porque se eu olho para baixo, vai alterar a linha energética do corpo através da coluna cervical. Então olha só, a partir daqui, eu tenho que trazer a mão até acima de onde existe o V aqui, de onde nós temos mais ou menos a altura dos mamilos. Então uma vez que eu estou aqui, aqui é onde eu vou começar a modificar. A mão, ela não pode estar assim, não pode estar relaxada, tem que estar tensa, os cotovelos para fora, de maneira que o ombro esteja assim e os cotovelos para fora. Então olha, uma vez que eu começo a girar, da mesma forma, os cotovelos o máximo para fora, eu tenho que trazer a mão ao centro da cabeça, eu não posso trazer aqui, ela tem que ir atrás. E um detalhe muito importante, é o dedinho, que ele tem que girar o máximo, para que a mão esteja alinhada. Uma vez que a mão esteja alinhada aqui, aí sim, abro os cotovelos o máximo e olho para cima e empurro, até chegar no alto e aí eu estico o máximo os dedos, estico o máximo o braço e relaxo. No momento do relaxamento, não pode existir nenhuma contração, a não ser que eu esteja fazendo e alimente o fogo, mas ainda assim se aconselha, no momento da relaxação, que é quando vai voltar a encher os músculos de sangue, é importante que o músculo esteja relaxado. Então voltando, para que vocês possam entender bem. Primeira coisa, alinhe os pés, abaixe o corpo o máximo que eu puder. Encaixe o quadril, abre os olhos, ajusto as mãos antes de tocá-las. Elevo, abrindo os cotovelos até a altura dos mamilos, mais ou menos, giro a mão sem deformar o cotovelo, até ela ficar com a palma para frente. Uma vez que ela fica com a palma para frente, eu trago até a altura do centro da cabeça, nunca aqui. Do centro da cabeça para trás, alinhando o dedinho, de maneira que a mão fique aqui. Aí a partir daqui, empurro olhando para cima. Chegou o máximo, estico o máximo e relaxo. Aí relaxo todo o corpo. E vou fazendo em sequências. Obviamente que não se faz em uma ou duas sequências. Se faz em mínimo quatro ou cinco sequências, tendo uma continuidade. Quero dizer, por exemplo, fala-se que é o mesmo que se nós tivéssemos duas barras e uma bolinha tocando embaixo e em cima. Quando ela toca em cima, ela vai embaixo. Quando ela vai embaixo, ela toca em cima. E assim é como nós começamos o processo do entendimento. Esse movimento de empurrar o céu, quando ele é feito de maneira correta, ele tem benefícios muito satisfatórios. Neste segundo movimento, nós vamos estudar. Empurrar as montanhas, ou as pessoas também ensinam como separar as montanhas. As duas formas são corretas. Nós vamos estudar da mesma forma, em elemento água. Primeira coisa que nós fazemos. Agora, nós já não abaixamos a perna, e sim, mantemos o corpo o mais ereto possível, com o queixo paralelo ao solo, como se eu estivesse com um nível acima da minha cabeça. Abre os braços o máximo que eu puder, esticando a ponta dos dedos, como se eu quisesse, com o dedo, tocar alguma coisa longe. E esse, tocar alguma coisa longe. Estico o máximo. Agora é o momento do relaxamento. Relaxo, enrolando as mãos, como se fosse um caracol. Aqui, eu tenho que encostar as duas escápulas atrás, antes de eu mudar. Então, encosto as escápulas, as mãos alinham, giram. E aí, a partir daqui, eu abaixo o corpo e empurro o máximo que eu puder, até esticar os braços completamente. E aí, relaxo. Voltando, para que você possa entender. O corpo, ereto. Queixo, paralelo ao solo. Cabeça, como se eu estivesse com um livro. De maneira bem equilibrada. Abro os braços, esticando a ponta o máximo, como se eu quisesse tocar alguma coisa longe. Agora é o momento do relaxamento. Com o dedo índice, eu começo a enrolar. De maneira relaxada o braço. Uma vez que ele chega aqui, eu vou conseguir encostar as duas escápulas. As duas mãos alinham, giram, como se eu estivesse com duas montanhas do lado. E a partir daqui, abaixo o corpo e empurro. Chego ao final, estico o máximo e relaxo. Voltando o corpo à posição ereta. O próximo movimento, empurrar a árvore. Ele tem um princípio parecido com empurrar o céu. Nós temos que alinhar os pés. Abaixar o máximo até onde nós conseguirmos. Agora, eu tenho que a mão relaxada sobe até a altura do meu ombro. Veja bem, tem como se os meus dedos passassem um pouco do meu ombro. De maneira natural. Agora, eu junto as mãos. Uma vez que eu junto as mãos, as mãos alinham com os dedos trazendo o máximo para trás que eu puder. Aqui é o momento onde vai existir a contração. Então, aqui, eu abaixo o corpo mais. Encaixo o quadril. Encaixo o ombro. Contraio as escápulas. E empurro até onde eu puder. Chego ao máximo, como sempre, no meu ombro. Estico. Relaxo. Aí, volto. A mesma sequência. Abaixo. As mãos sobem relaxadas. Contraio. E vou empurrando até chegar ao máximo. Chego ao máximo. Estico o máximo que eu puder. Mantendo. Relaxo o subindo do corpo. Esse movimento se chama empurrar a água. Imaginemos que nós temos um tronco de água e nós estamos empurrando. Então, a ideia, principalmente, dos músculos do peitoral e da escápula, é a contração para que eu possa ter uma rigidez maior no momento de empurrar a água. Lembrando o detalhe dos pés. E se eu estou junto. Fogo. Aqui nós estamos em água. Lembrando as mãos. Se elas estão bem pegadas ao corpo. Seria fogo. Como elas estão separadas, estamos trabalhando em água. Se fosse aqui, seria ar. Se fosse aqui, seria terra. Lembrando, cada um dos elementos trabalham grupos musculares distintos com reações distintas dentro da construção do pão muscular. Nesse próximo movimento, nós teremos o movimento de carregar a pedra. O corpo abaixa o máximo que puder. E tal como se eu estivesse carregando um peso, eu contraio o peitoral, contraio os músculos da cintura escapular e mantenho como se eu estivesse carregando um peso. Primeiro movimento, nós giramos o pé para fora e giramos a pedra como se nós estivéssemos carregando a pedra nessa direção. Esticamos a perna de trás e flexionamos a perna da frente. Mantemos o corpo na diagonal. Voltamos o corpo acima, ao centro, deixamos a pedra cair. Voltamos ao outro lado, a pedra, a perna de trás estica e a da frente dobra. O corpo se inclina em postura diagonal. Volto acima, ao centro, deixo cair a perna. É muito importante que a coluna esteja reta e o quadril encaixado. Se você olhar, o movimento é concentrado nas pernas e nos braços. O braço, uma vez que está carregando a pedra, praticamente não se mexe. Apenas modifica a posição do pé, a posição do corpo e estica em diagonal. Volto ao centro, giro. Lembrando de voltar o corpo acima para voltar ao centro e abaixar. E a mesma coisa para o outro lado. Se eu respeito os momentos de contração e relaxação, eu vou ter um resultado muito satisfatório dos meus exercícios. E principalmente se eu respeito a linha postural. A fisiologia postural é muito importante. O corpo estando nessa posição, não é o mesmo de um corpo nessa posição. Nem mesmo um corpo nessa posição. Então, nós estamos falando de um corpo reto. Reto, reto. Com as pernas abertas aqui, nessa posição. E depois o pé nesta posição. Até o ângulo em que se estica a perna de trás e contrata e flexiona a perna forte. Começamos com algumas sequências de alguns animais. Para que vocês possam entender a ideia do funcionamento do Yuruko. Principalmente em relação à natureza. Nós temos as ideias dos rios, das montanhas, das árvores, dos animais. Mas, como tem origem no Denshiogutsu no Kami, é muito interessante que se compreenda a ideia principal antropológica. Que tem o seu pensamento voltado à imitação ou à observação da natureza como um todo. Nós vamos fazer agora o movimento da água. Ela vai buscar o equilíbrio. Então, os nossos pés, ainda que estejam em água, nós vamos flexionar. Tal como fizemos no empurrar o céu. Vamos dobrar o corpo de maneira que o quadril vá à parte de trás. Veja bem. É diferente de eu fazer isso. Eu tenho que dobrar. E quadril para trás. Cabeça para frente. E os braços sobem esticados. Braços esticados com as muñecas caídas. Aqui, agora, subo e abaixo. Abaixo. Quase tocando o joelho. Braço esticado. Subo. Abaixo. A ideia do movimento é unicamente no pulso. O braço não volta. Ele é isso. É diferente de eu fazer isso. Aqui, os braços abertos. Faz isso. E a postura, a cabeça, o pescoço. O trabalho que se realiza em nível corporal é considerado um nível pequeno. Um nível mínimo. Ou um nível iniciante. Porém, a depender da intensidade que nós colocamos nesse exercício, ele pode se converter em um nível médio ou avançado. A diferença do movimento da águia para o movimento do falcão, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, está exatamente na asa. Então, enquanto a águia, os braços são abertos, no falcão, os braços são dobrados aqui. Os pés da mesma forma que a águia, o quadril da mesma forma, porém os braços dobrados aqui. Então, eles abrem, sobem, descem e vêm ao centro. Então, subo o corpo, cabeça para frente. Braço dentro, dobrado, abre, volta. Para dentro, braço sobe, dobrado. Lembre que a águia, o braço é esticado aqui, dobrado. Sobe, dobrado. Abre e volta. Dobrado. Esse movimento de subir e abaixar, existe um trabalho muito intenso das pernas, do braço, dos ombros e, principalmente, do aspecto da respiração. Obviamente, aqui nós não estamos utilizando a respiração, mas isso trabalha a parte do plexo, a parte do diafragma e, principalmente, a contração da parte baixa do corpo. Então, é muito importante que você siga todos os detalhes, que você busque se concentrar em cada mínimo detalhe para que você tenha um aproveitamento máximo de cada exercício. As mãos estão aqui, nesse momento, o peito deve estar contraído, as costas, veja bem, elas esticam o máximo. Então, o ombro vem para frente, aperta aqui, abre, contraindo tudo, subindo o cotovelo, para depois abrir o braço, ir acima, trabalho de ombro, desce e volta a juntar. Esteja atento a sentir cada parte do seu corpo. Um bom exercício, um bom trabalho, é aquele que eu sinto desde a ponta do meu dedo na mão até a ponta do meu dedo no pé. A minha mente tem que estar concentrada em cada parte. Se eu estou fazendo isso, eu tenho que sentir o ombro, tenho que sentir o trabalho da musculatura do ombro, tenho que sentir como se desloca o bíceps, o tríceps, como se desloca o antebraço, a mão, como ela busca esticar e, nesse momento, como transforma toda essa parte, trapézio, cintura escapular e como quando eu estico a mão nesta posição, como muda tudo, quando ela desce e quando ela se altera. Então, comece fazendo algumas experiências sozinho, vendo o que muda. Aqui o braço está dobrado, o braço esticado. Comece a ver o que muda. Comece a perceber se o cotovelo está dobrado e a mão dobrada. O que vai mudar se eu esticar a mão aqui ou se eu abrir e esticar aqui? O que vai mudar na minha musculatura nesse momento? Esse tipo de percepção tem uma extrema importância, eu diria até, uma importância fundamental para que você possa ter um bom entendimento. A próxima posição, o arco e flecha, tem alguns detalhes muito importantes que nós temos que observar. Partindo da posição inicial, nós giramos o pé. Uma das mãos na parte de trás, desta maneira, nem assim, nem assim, assim. A parte das costas, a mão vem tocar nas costas. Um pé apontando para o lado e outro apontando para a frente, como se fosse uma posição em L. A mão, em forma de espada ou de flecha, sobe até a parte máxima do meu ombro. E aqui existe um detalhe muito importante. Quando eu me deslocar na parte da frente, como se estivéssemos puxando o arco, a mão não pode, o braço não pode se alterar. Um erro muito comum é a pessoa fazer isso. Isso está errado, isso não. A mão atrás desloca o corpo e a mão permanece. Volto. A parte da frente. Desço uma mão. E passo ao outro lado. A mesma coisa. Um detalhe muito importante. Na parte dos locos da perna, o peso deve estar centrado na perna da frente, de maneira como se eu quisesse que o meu joelho tocasse o chão. E a perna de trás estica, como se o meu joelho tivesse que encostar toda a parte de trás. Então, esse movimento é muito importante que eu tenha esse cuidado. Como se o joelho tivesse que tocar o chão. E como se o joelho de trás tivesse que tocar alguma coisa atrás. Como se eu tivesse que apertar alguma coisa com esse joelho. Então, a postura, quando eu faço ela completa, ela fica mais ou menos assim. É muito importante que você tenha cuidado com esses detalhes.